E agora que eu me lembro, tá quase me dando fome, não tem nada de fruta aí. Ultimamente a única coisa que ele tá me descendo ainda é fruta. Mas pra me impedir, eles vão trazer de qualquer jeito. Não tem nada não, que eu boto pro Vieira aí e comprar. É melhor que aí eles colhem direitinho e trazem do jeito certo. Com certeza. O que ele tá fazendo mesmo? Vieira! Calma aí, Sá. Tá fazendo o quê? Pra ajeitar o leite na geladeira. Pois vem aqui. Antes, Vigero, faça um favor pra mim. Diga. Vai lá na casa da fruta e compre umas frutas lá pra gente, viu? Tá bom. Mas compre umas frutas aqui no préstico. Traga umas... Uma melancia boa, pra comer uma melancia boa, abacate. Melancia, melancia você só sabe que só chega no dia de amanhã, não chega hoje. Pois é, pra comer uns abacates, uma melancia, porque... Eu sei com as frutas que tu gosta, eu já sei o que faz. Mas por que que tu não pede que eles entregam? Porque da última vez que... Porque a gente quando pede essas coisas pra eles verem entregar, eles trazem de qualquer jeito. As primeiras frutas que tem lá, eles só vão pegando. Ele não tem aquele cuidado de escolher igual a gente faz quando a gente vai, né? E aí, pra... Aí na outra vez, quando eles foram chegar aqui, já era com as frutas rearrumem. E eu não quero não. Assim, eu não quero não. Vá lá. Vá lá e escolha tudo bem direitinho. Procure umas bem boazinhas lá pra você trazer. Melancia eu não trago não, porque melancia é só chegar amanhã, viu? Mas vai que tem, se tiver, você pega e traga, né, Vieira? Eu, hein? E trago umas coisas aqui em preste. Eu espero que eu não tenha esquecido de comprar nada do que ela gosta, das frutas rea dela. Mas algo me diz que ela vai reclamar dessas bananas. Porque eu comprei as bananas e as bananas vinha, era tudo madura. Mas como era que eu ia comprar as bananas, se não tinha banana verde? Aliás, de vez, só trouxe verde. Tudo madura, quer dizer. Mas, se é o que tinha, né, obrigada a comer tudo de uma vez, né? Deixa lá. Mas pelo menos abacate aí dela eu encontrei. Ah, ainda comprei as batatas doces. Isso ela nem falou, nem mencionou. Que a noite dela, a janta dela é batata doce. Saga, aqui, ó. Comprei até o que você não pediu. Comprei. Fresquinhas, essas coisas são tudo fresquinhas. Segundo o rapaz, exceto as bananas. As bananas, eu sei que tu não gosta de banana madura. Eu gosto de banana de vez pra ir amagrecendo e cruzendo. É, o banana não vem direitinho. Ô, meu amor. Agora os abacate, meu amor, é a mesma coisa que eu ter pedido pra eles vim deixar. Não, senhora. Eu perguntei dos abacates... Pira que os abacates da Rimorão é esse, Fieira? Sabe, os abacates, aqueles que vêm daquele dia que foi te vendido, aqueles dali já acabou quase é tempo. Ele disse que esse daqui é outra minheta. A laranja tá um luxo, Fieira. É só essa daqui. É só essa daqui. E essa daqui ainda eu... E essa daqui? Tá seca? Essas duas daqui foi brinde que ele me deu. Meu amor, sinceramente, se fosse pra trazer as contas desse jeito aqui... E o que que tem um abacate? Meu amor, os outros abacates que eles expulsaram, se duvidar ainda, era melhor que esse daqui. Quando a gente parte, quando a gente parte, eles são só de caroço. E ó, ainda tá verde. Nem de verde isso aqui tá. Do que que adianta você pegar e trazer uns abacates? Que não dá pra mim comer, Fieira. Mas ele me garantiu que no máximo dois dias eles são mais... Meu amor, mas eles garantem mesmo. Eles garantem que eles querem vender. Agora o legal foi essa manga que eu achei outro, só ia. Gostou? Bonita, né, essa manga? Aí, ó. Eu vou ver a manga ficar bonita. Olha, ela tem esse negocinho aqui em cima. Eu só escondi ela por causa disso, com a despichinha. Legal, né? Legal. Legal.